Exercício 3 pra você que tá iniciando no violão. Posiciona a mão direita na boca do violão, o polegar ele vai tocar a sexta, a quinta e a quarta corda e o indicador médio e anelar vão tocar a terceira, a segunda e a primeira corda respectivamente. Você vai treinar dessa maneira aqui. Toma o polegar na sexta corda, puxa as três cordas de baixo, toca a quinta corda, puxa as três de baixo, a quarta corda, puxa as três de baixo, volta pra quinta corda, puxa as três de baixo, sexta corda e puxa as três cordas de baixo novamente. Você vai fazer isso várias vezes, começando lento e aos poucos você vai adquirindo agilidade. Então treina dessa forma aqui. Esse exercício vai te ajudar muito a desenvolver a mão direita.